Camila Rodrigues me chamando agora no Balanço Geral, a polícia prendeu uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em várias cidades aqui do estado de Goiás e também até em outros estados. A Camila Rodrigues vai trazer mais detalhes. Conta pra gente aí, Camila. Pois é, Aloares, cinco pessoas foram presas aqui em Goiânia, em Trindade e também em Quirinópolis. Eles atuam como transportadores de droga. A associação criminosa é especializada no transporte de entorpecentes. Segundo as investigações da DENARC, esse grupo buscava droga em Mato Grosso do Sul, distribuía em várias partes aqui do estado de Goiás e também levava para o Pará e para o Tocantins. Eles tinham uma estrutura muito bem organizada de batedouros, que iam na frente ver se havia fiscalizações nas estradas estaduais e nas estradas federais. Cinco foram presos, um está foragido e agora o próximo passo da investigação policial é descobrir quem eram os líderes dessa organização criminosa. Volto com você. A polícia rodoviária, seja ela estadual ou federal, começa a mudar os horários de troca de turnos, né? Porque os bandidos ficam monitorando o horário que a viatura está indo para recolher e depois sair outra equipe. Então eles aproveitam esse tempo aí para agir e a gente já está acompanhando há muito tempo esse fato. Obrigado, Camila.